Oi, preciosa! Olha o que que eu vou inventar hoje! Uma semana aí de chapinha, né? Quando ele fica assim, olha isso! Olha, olha esse liso! Ontem mesmo, eu fiz a chapinha e falei, eu vou lavar! Você acredita que eu chorei ontem? Eu chorei, meu olho tava super inchado E eu tô gravando agora só porque desinchou Porque eu queria ter gravado mais cedo pra mostrar pra vocês Mas eu já me acostumei Tem muita gente que me prefere com cabelo assim Mas eu gosto da versatilidade De você poder ter o seu cabelo como ele é, naturalmente E... Ah, não quero! Quero fazer uma chapinha, faz! E hoje chegou um pacotinho da Shen Aqui em casa eu quero mostrar pra vocês O que chegou, meu Eu emagreci muito, né? Peraí, calma lá, calma lá Deixa eu falar pra você Eu emagreci, Best, mais de 10 quilos E eu não estava... As minhas roupas não estavam mais me servindo Entendeu? Tipo, não tava mais me servindo E aí a Shen mandou um convite pra eu, né? Escolhi umas peças, é óbvio Eu escolhi umas peças lá na Shen E a minha intenção é o quê? Comprar tudo em tamanho menor Pra ver se serve em mim Já que as minhas roupas estão largas Essa blusa aqui, por exemplo, ela ficava pequena Essa parte aqui do peito, ela ficava bem aqui assim, né? Porque o meu braço tava mais gordinho e tal E hoje ela serve em mim E antes ela realmente não servia Ficava meio estranho E agora ela tá mais certinha, né? E... Não porque eu estava errada Porque o tamanho estava errado pra o meu tamanho naquela época E como eu emagreci, agora ela serve E as minhas roupas Eu gosto de uma roupa folgada, né? De uma blusa... Eu gosto de coisa folgada Eu realmente gosto Principalmente calça Não tão justa, assim, grudada no corpo Só que as minhas estão caindo na cintura E na cintura eu não quero que fique folgada E eu tenho que apertar e tal Mandar pra costureira Mas eu ainda quero engordar Hoje eu saí, né? E eu fui... Eu me pesei na farmácia aqui perto de casa Eu fui comprar pão, né? Na verdade E eu me pesei na farmácia aqui perto de casa E eu tô com 70 quilos Eu tenho 1,73m de altura Eu sou alta É... E eu tô com 70 quilos Então, assim... Meu, é só pra vocês terem também uma noção Na questão da roupa Eu peguei... Eu sempre comprei XL Que é um GG Dessa vez eu pedi tudo Do tamanho G Um tamanho a menos Entendeu? Mas eu quero engordar um pouquinho Porque eu passei da conta Porque eu não tava me pesando Pra controlar o meu peso Mas eu acho que O peso ideal pra mim São 4 quilos a mais 73... 74 quilos Eu acho que é o perfeito Que é o que eu... O quilo que eu sempre tive É... Desde que eu engravidei do Gael E aí a minha unha Ficou muito fofinha Eu amei Só que eu acho que eu vou É... Fazer o coração branco Eu acho que vai ficar mais bonito Vai ficar mais discreto Ao mesmo tempo vai dar um charme E nessa mão aqui Eu não fiz nada mesmo, ó Mas eu gosto da unha Assim, achei linda Nossa, eu tô apaixonada Nessa fazer E assim Pode ver que o coração Não tá certinho Tipo, todos no mesmo lugar E a ideia é realmente essa Cada coração em um canto da unha Entendeu? Pra dar essa... Essa coisa, né? Né? Entendeu, né? Mas eu tô me sentindo muito bem Hoje com o cabelo liso Tá bom? Só pra você descarre Nessa vez Porque eu chorei ontem, cara Sério, eu chorei, chorei Eu falei Já era Estraguei meu cabelo Temos aqui Quase cinco anos De transição capilar E agora que eu tava Sentindo que o meu cacho Tava do jeito que eu queria E eu tô com medo Eu vou lavar Tô com fé de que vai cachear Sim Tô sim com fé Não vou negar Porém estou com medo Porque Quem tem Tem medo Entendeu? E eu vou mostrar pra vocês As peças da Shein O link de tudo tá aqui embaixo E a gente tem cupom de desconto Lá na Shein Preciosa E aí O nosso cupom É CRISTAL15 Você tem 15% Em cima de qualquer valor Que você comprar É um descontão De verdade Vale a pena Porque eu uso E vale a pena Que eu sei Vamos ver o que vem aqui Nossa, quando falou Sua encomenda saiu pra entrega Eu fiquei tipo feliz Esse daqui Eu já mostrei lá no Instagram Olha que coisa mais linda Esse vestido Preciosa É um vestido Só que ele tem manga Não sei porquê Mas eu amo vestido de manga O tecido dele é muito gostoso Só que é bem fininho Mesmo assim Pra um dia muito quente Não dá Tem que ser um dia Mais ou menos Entendeu? Ou até pra um friozinho Assim mais Aquele dia geladinho Eu acho que é gostoso Pô E eu achei que ele fica lindo No corpo Porque ele tem um formato lindo E aqui embaixo É assim Eu confesso que eu não sou tão fã Dessas pregas aqui Só que dependendo do modelo Até fica bonito E nesse daqui Por exemplo Eu gostei Eu achei que ficou lindo E eu amei E isso daqui também ajuda A meio que se adequar O corpo Deixa o corpo mais bonito Assim Deixa um beijo Não tem essa sensação É um amor e ódio Eu gostei da cor Eu amo essa cor Gente Tudo do meu armário Vai ser dessa cor Agora não é possível E eu arrepiei a sobrancelha Passei química na sobrancelha E eu achei que não ficou pra cima Minha sobrancelha ficou pra baixo Enfim Não deu certo dessa vez Vou comprar o produto certo Porque o meu sumiu mesmo E eu achei lindo Esse daqui Preciosa Lindo, lindo O link tá aqui embaixo E esse é lindo Sério Esse daqui eu amei Ah, eu fiquei tão feliz Brincada com essa roupa Você tem noção Porque eu achei muito A minha cara Eu vou até colocar aqui Pra você ver O Ney falou Olha aqui Olha que coisa linda Olha isso Olha a cor Tá vendo? Que coisa linda O frio tá chegando O frio vai chegar E eu vou usar Eu não vejo a hora De poder colocar assim Vou me achar O link tá aqui embaixo Preciosa dessa blusa Olha que perfeição Deixa eu ver Olha que perfeição Gente Vamos lá Preciosa Pelo amor de Deus Essa daqui é a minha cara Eu só não gosto do botão Gente Eu não sei porque Todas as roupas da Shein Tem esse botão igual Vou pintar esse botão de branco Esmalte Esmalte branco Gente Por dentro Deixa eu mostrar os detalhes Por dentro Ela é assim Olha E ela é muito fofinha Muito fofinha Tem o bolso aqui Um bolso Um bônus discreto E o outro bolsinho aqui Que ajuda a dar uma volumizada Essa daqui Eu não me importei Em pegar tamanho grande Porque eu gosto de blusa Folgada e grande Confortável Essa daqui é tamanho L Que é G Porque tem coisa Que vai até o GG Extra GG E tem roupa Que vai só até o L No caso essa daqui Ela vai só até o L Então eu peguei ele Senão eu peguei ele Maior né Porque eu gosto Mas olha que coisa linda Eu coloquei Eu falei Amor Eu tô me achando E ele falou pra mim assim Que eu tava aparecendo Aquele doce Qual o nome daquele doce Preciosa Ai que gostoso Eu sou docinho Olha isso Ai meu Deus Eu amei Olha que lindo Ele falou que eu tava aparecendo Aquele doce Que é branco e rosa Mocotó Né Olha que lindo Nossa eu achei lindo demais Olha eu tô apaixonada Olha preciosa Olha Charme puro Olha Aqui também tem Coisinho Olha como é fofinho Pega preciosa Pega Pega Eu amei Achei lindo De verdade Essa daqui foi minha peça Acho que favorita De todas Que veio São dois pacotes Preciosa O outro pacote não chegou Provavelmente chega amanhã Quando chegar Eu mostro pra você O outro pacote Mas aqui temos essa E Temos também Isto daqui Que é o que Que é o que Esse daqui é o que Ai é um vestido Bem perigado Bem perigado Porque eu achei bonito Lá na moça Falei onde que eu vou Não sei Mas vai que Enfim Eu gostei Achei bonito Esse daqui Ele é diferente Só que ele tem Aquelas preguinhas lá também Que eu te falei Só que é só do ladinho Fica lindo no corpo Certo Fica maravilhoso Eu já experimentei Preciosa Por isso que eu estou falando Com propriedade Ele é diferente Ele veste muito bem No corpo Ele é lindo Ele não é transparente A qualidade do tecido É muito boa Ele é dessa linha aqui Da Shein É muito boa Essa linha aqui da Shein Tem várias roupas Mais sensuais Tem coisas lindas mesmo Pesquisa lá Preciosa Esse nome aqui Esse nome aqui Pesquisa pra você ver É Patea 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 Nossa sério Muita coisa linda Tem dessa marca aqui Tem várias coisas lá Que eu coloquei coração Inclusive eu tenho Blusinha top Que é dessa linha Acho lindas E eu amei Esse aqui Eu gosto de vestido Com manga Porque eu acho Que fica bonito Esse daqui Eu gostei Preciosa Mas ele vai lá Pra minha lojinha Porque honestamente falando Eu não acredito Que eu vá usar Entendeu Ele não é uma peça Que cabe no meu cotidiano E eu não saio muito Então esse daqui É mais pra quem sai Que sabe Mas eu achei lindo Eu vou provar Eu vou fazer outro vídeo E eu provo Tá bom Eu só não vou provar agora Porque Estou naqueles dias Preciosa E a enxurrada aqui Tá Enfim Outra aqui Preciosa Outro pacotinho Que esse daqui Eu confesso Quando eu bati o olho Eu falei Meu Deus Eu preciso desse vestido Na minha vida Eu vou ficar linda Nesse vestido Ele até combina Aqui o tom Com a minha Com a minha blusinha roxa Mas eu acho Que fica muito bonito É morena Com um lilás Não sei por que Assim Eu acho que fica bonito Morena com azul bebê E morena com lilás Só que esse lilás aqui Não é exatamente O lilás que eu tô falando É um lilás um pouco mais vivo Sabe Esse daqui não tá tão vivo assim E esse daqui Tá escuro É um lilás mais claro Que eu tô falando Mas eu achei esse daqui Também muito bonito Que vestidão Enfim né Quem me segue no Instagram Vai entender o que ele tá falando Que ele foi lá no Instagram Ficar falando de um vestido Que eu experimentei Da Xem E olha só Preciosa Que bonito que ele é Eu achei diferente Ele tem a manga assim Mais grossinha Ai quase vem com o meu gringo A manga assim mais larga Não é grossa não Não é mais larguinha assim Sabe Não é meio anos 2000 Não tinha uma coisa assim Uma coisa com esse Que esse jeitinho aqui Das mangas Eu achei muito bonito E eu gostei do tecido Eu pensei Cara esse vestido vai me valorizar Eu gostei do decote Eu achei lindo E olha aqui de novo Um vestido com manga de frio Pois é querida Porque eu acho bonito Essa coisa assim Que você meio que Mostra aqui Esconde ali Mostra aqui Esconde aqui Eu acho bonito E eu gostei desse vestido Porque eu acho Que ele iria me valorizar Valorizar meu corpo E aí eu peguei Esse daqui é tamanho G também Eu pegaria GG Antes Hoje eu pego G E eu achei ele muito bonito Tecido muito bom Um tecido diferente Sabe aquele vestido Que você coloca Ele valoriza as suas curvas Assim Te deixa com as curvas Lindas e maravilhosas É esse vestido Ai Esse daqui Ganhou o meu coração Ganhou o meu coração Sério E o Ney também gostou Desse daqui Porque eu também já provei É um conjunto De saia Marrom Com fenda Porque eu sou a louca Da fenda né querida E aí Olha só que bonito Tecido Aquele tecido Que valoriza as suas curvas Entendeu Que vai te deixar Mais mulherão Do que você já é Preciosa E aí lembrando Que essas coisas Eu mostro pra vocês A fotinho E às vezes o preço Você fala assim Ai não cabe no meu orçamento Mas a gente tem 15% De desconto E de verdade É um descontão Se você faz Checking diário Lá na Shem Você ganhar moeda Moedas que valem dólares Que também entram Como desconto Você consegue usar essa moeda Consegue usar o cupom E dar um descontão Sério vale a pena Sem contar que muitas vezes Entra em promoção Esse daqui por exemplo Não é essa cor Mas o mesmo modelo Tava em promoção esses dias Tava acho que Não lembro quanto que tava Mas tava em promoção Aí você pega uma promoção Coloca o nosso cupom E se você tiver moeda Que você vai lá todo dia E faz o check-in Nossa Eu já ensinei de check-in aqui ó Vale muito a pena Porque são dólares cara Entendeu De acordo com o dólar do dia Nossa senhora E aí esse daqui é lindo É um conjuntinho também E a saia é mais comportada Porque a saia é mais longa Apesar da fenda A fenda é curta Não é uma fendona Que vai mostrar sua virilha Não vai Não é aquela fenda cavadona Mas é uma fenda Que deixa um ar assim Mais sensual Porém mais recetada É de elástico Aqui então estica bem E o tecido também estica bastante Preciosa Se você for comprar Tem outras cores Uma mais linda que a outra E a parte de cima É de manga de frio Olha que lindo E eu amo conjunto Porque é muito versátil Você colocou Tá pronta Senão você pode misturar A saia com outra parte de cima E a parte de cima Com outra parte de baixo também E eu amei a ideia Porque eu gosto de cropped Esse daqui por exemplo Junto com a saia Eu experimentei Fica só um pedacinho Da barriga mostrando Não mostra muita coisa Sabe E eu gostei Porque a golinha é alta E eu amo usar colar E eu acho que super valoriza O seu rosto Quando você usa uma gola Um pouquinho mais altinha Assim E também se você usa um colarzinho Acho que fica muito lindo A gola é mais assim E é de manga de frio É curtinho E estica bastante Então assim Se você for comprar Não precisa comprar Um tamanho maior do que o seu Só pra ter certeza Que vai servir Eu acho que se você pegar O tamanho certinho Vai dar bom Eu por exemplo Eu peguei esse daqui Que é M Porque eu queria Que ficasse um pouco mais justo E deu super certo Então tudo eu peguei G Isso daqui eu peguei M Por quê? Porque eu pensei Cara esse tecido estica Eu sei que estica Porque eu já tenho coisa Com esse tecido E quando eu vi Eu falei Estica E eu quero que fique justinho Não quero que fique folgado E deu super certo Peguei M Preciosa Eu vou mostrar pra vocês Depois eu experimentando E por enquanto Só tem cinco peças E aí depois vai chegar Vale super a pena E com cupom Vale muito a pena Mesmo porque eu uso Tá bom? E tudo isso aqui Que eu peguei Eu tava realmente precisando E no próximo pacote Vai vir calça E eu preciso de calça Assim com urgência Porque só tá servindo em mim As calças coladas E ainda fica folgada Então assim Eu preciso de calça Então eu tentei pedir O que eu tava realmente precisando Vestida é uma coisa Que eu super amo Porque é versátil Você colocou Tá pronta Vai chegar vestida e calça Eu não vejo a hora E aí o que você achou Do meu cabelo Eu fiquei Eu fiquei chateada Eu chorei Mas assim Já passou E sabe o que eu vou te falar? Uma coisa assim Que é meio chata de falar Mas eu vou falar É que Cabelo Mexe com a nossa autoestima É uma coisa que Muda muito Você muda a cor Muda o corte E parece que você inteira Vira outra pessoa Eu mesma por exemplo Você tá me reconhecendo Né? Enfim Só que assim Eu gosto Eu acho que a gente tem Que é a nossa personalidade Ponto final E eu acho que eu tô bonita De cabelo liso Eu acho que eu tô bonita De cabelo liso Gosto sim Porque infelizmente Eu me sinto mais arrumada Quando o meu cabelo tá alisado Será que eu tô doida? Hum? Me diz você Será que eu tô ficando doida? Não tô ouvindo preciosa Será que eu tô surda também? Fala comigo Enfim Eu acho isso É uma coisa assim Que eu fico pensando E é muito louco isso, né? E outra coisa também Que eu preciso falar Como eu disse pra vocês Hoje eu saí Eu fui comprar pão E depois eu passei na farmácia Só pra me pesar Entrei, me pesei E vi lá quanto que eu tava de quilo Enfim E é incrível Como eu parei o trânsito Eu não tô brincando Eu não estou brincando Por quê? É o padrãozinho Aquele cabelo liso Preto até a bunda Que não acha bonito? Né? Você vai olhar e vai falar Mas esse cabelo tá seco Cristão, tá seco Tá ressecado Enfim Homem não vê nada, né? Mas enfim Eu fiquei pensando Quando eu fico com o cabelo cachado Eu não chamo tanta atenção De como eu fico com o cabelo liso Mas quando a minha intenção Não é chamar a atenção de ninguém Na verdade É ser eu, entendeu? É ser feliz No meu dia Você se aceitar Aquela coisa particular Que ninguém toma de você Que é a melhor coisa Sem precisar da validação dos outros A pior coisa é você querer Precisar depender Da validação do outro Pra se sentir bem E aí Eu chorei com o meu cabelo alisado Chorei Entendeu? Porque pra mim Não sei As minhas filhas Têm cabelo cachado Eu quero que elas olhem pra mim E sintam que é natural Não quero que elas se sintam estranhas Mas eu acredito Eu acho muito isso A impressão de um cabelo cachado De um cabelo liso Dá uma coisa diferente, né? Claro que cada um tem o seu gosto, né? Mas eu me prefiro de cabelo cachado Porque eu sou mais eu Eu me sinto selvagem Eu me sinto liberdade Significa liberdade pra mim Eu lavo Finalizo E me sinto leoa E todo mundo vai falar o que quiser Que eu tô, tipo, super orgulhosa De mim mesma Só que esse cabelo aqui Sempre foi o cabelo dos meus sonhos Antigamente Entendeu? É isso que eu tô falando Me fala você O que você acha Preciosa Você acha que um cabelo alisado É mais bonito Inclusive no meu Instagram Teve preciosa falando assim Ah, eu sou cacheada Mas a minha filha vive falando Que cabelo bonito Dá um estilo pra pessoa E não sei o que E é realmente diferente É diferente Eu sinto que quando eu tô com o cabelo cacheado Eu preciso me arrumar melhor Digamos assim Melhor Do que quando eu tô com o cabelo Assim Quando eu tô com o cabelo assim Eu coloco qualquer roupinha E eu tô arrumada Entendeu? Agora se eu tô com o cabelo cacheado E eu coloco qualquer roupa Tipo assim Fica mais Largada Ai, gente Eu tô falando Tô falando Não é possível Não é possível Tô só desabafando Tô falando aqui a minha opinião Não tô criticando não Tá? Gosto dos meus cachos Quando eu vejo alguém cacheada na rua também Acho super bonito Acho selvagem Acho natural Acho bonito E pronto Só acho bonito E é engraçado que Quando as pessoas Quando eu tô com o cabelo alisado É uma coisa que eu percebi, tá? Hashtag Desabafo Quando eu tô com o cabelo alisado As pessoas me olham e me elogiam Fala Você é linda Você tá linda E quando eu tô com o cabelo cacheado E meu cabelo cacheado rouba a cena Elas falam assim Nossa, que cabelo bonito Seu cabelo tá lindo Nossa, que cabelo bonito Elas não me elogiam Entendeu? Então, quando o meu cabelo tá cacheado Ele é a estrela Entendeu? O que eu quero dizer É muito louco isso Porque com o cabelo alisado Eu tô bonita Nossa, você tá bonita Nossa, que bonita que você é E quando eu tô com o cabelo cacheado Nossa, que cabelo bonito que você tem Eu sumo E ele rouba a cena Entendeu? Mas assim Loira, morena, gordinha Baixa, alta, magra Nananananana Bibibibibababababababababubu Não importa O importante é você se sentir bem É muito ruim quando você vive Pra querer a aprovação dos outros A única coisa que eu Quero que aconteça É que o meu cabelo volte a ficar cacheado Porque eu acho que a gente pode Brincar com o nosso cabelo De várias formas Sem querer nada Definitivo pra ele E eu gosto muito da liberdade A liberdade do que eu digo assim É Ai, tem que retocar raiz, sabe? Ai, sério Eu vou malhar Mas eu fiz chapinha Eu não quero isso pra mim Entendeu? Eu quero assim Eu quero deixar meu cabelo cacheado Hoje É só eu lavar e passar creme Ok Eu quero alisar Porque eu tenho um evento pra ir Porque eu quero ir no aniversário Porque eu quero fazer uma coisa diferente Eu vou lá e faço chapinha Ah, suei Ele cacheou Eu lavo e ele cacheou Não tem que lavar E não posso deixar ele natural Tem que fazer chapinha Porque eu sempre fui muito escrava da chapinha E isso me atrapalhou No meu cotidiano Entendeu? Eu deixava de fazer algumas coisas Porque o meu cabelo Tava com chapinha Isso, sabe? Me poupe E aí eu não quero ser refém de mais nada Então eu prefiro isso Assim, sabe? Mas eu fiquei muito chateada E eu tô com muito medo do meu cabelo alisar Porque pra me ajudar Eu vi alguns vídeos na internet Desse botox que eu passei E elas falavam assim Se você passar chapinha Seu cabelo vai alisar E eu fiquei Enfim Tarde demais Agora eu já tô com o cabelo assim Já passei a chapinha E vamos ver Seja o que Deus quiser E uma coisa que eu não quero mesmo Que o meu cabelo fique É desigual Aqui esticado Aqui enrolado Aqui E aqui Entendeu? Eu não quero que ele fique assim Mas olha só o tamanho do meu cabelo Acho que aqui dá pra ver melhor Olha isso Gente, tô com Tô petequenta, né? Tô com a luz escorrendo do nada Não sei o que aconteceu Enfim Olha só Tamanho que tá E eu chorei Eu chorei porque eu fiquei tipo Inesperada na hora Eu falei Já era Eu vou ficar com o produto no cabelo Porque já era Já fiz o que tinha que fazer E agora é isso Eu já vou me acostumando Porque se ele ficar liso Eu vou ficar lisa E acabou É ruim também porque assim Se eu quisesse ficar lisa Ok Mas eu não queria ficar É esse que é o problema Se eu tivesse passado No meu cabelo Com a intenção de alisar E aí eu ia ficar super feliz De boa Mas não é uma escolha Para mim é uma coisa Meio que aconteceu Um acidente E eu vou ficar muito triste Mas olha só o tamanho do meu cabelo Tá gigante, né? Preciosa Olha Olha só, Tamanho Era meu sonho Esse cabelo Era meu sonho Enfim, é isso Mestre Te agradeço Viu? E espero que você possa me dar Uma palavra de amor Que fale assim Seu cabelo vai voltar a cachear Pode me iludir Tá bom? Que eu gosto Eu já tô ficando doida Então assim Amanhã provavelmente Eu vou lavar meu cabelo Tá bom? Então É assim que ficou meu cabelinho E eu tô só aproveitando Enquanto ele tá liso mesmo Porque se Deus quiser Ele vai voltar a cachear E eu não quero fazer Chapear nele tão cedo Depois desse trauma Aí você pode até falar pra mim Você tá exagerando, Cristal Mas foi muito tempo Só de coque na cabeça Me sentindo horrível Com o cabelo metade alisado Metade cacheado Quem já passou pela transição capilar Sabe como é difícil E como mexe com a nossa autoestima Então quando eu cortei Foi libertador E quando eu vejo meu cabelo Do tamanho que eu acho bonito Hoje cacheado Porque segundo o meu rosto Olha só Tem uma medição Que você faz Que você pega um lápis Coloca aqui no finalzinho Da sua orelha E aliás Pega uma régua Sabe a régua da escola Do seu filho? Coloca a régua aqui E aqui você pega Um lápis E coloca assim O seu queixo E se der Um determinado tamanho Seu cabelo Seu rosto Fica mais bonito Com o cabelo Um pouco mais alongado E se não Com o cabelo Um pouco mais curto Claro que é gosto Cada um Cada um Eu acho bonito Mulher até sem cabelo Careca Acho bonito Então assim Eu fiz essa medição E deu que meu cabelo Fica melhor mais longo Então quando meu cabelo E eu sou alta E magra Por mais que eu fique Que eu coma bastante E eu engorde Eu ainda aparento ser magra Porque eu sou esticada Sabe? E eu sinto que um cabelo mais longo Combina mais comigo Porque quando eu cortei o meu cabelo Ele encolhia E ficava mais curtinho Eu achava o meu cabelo lindo Eu amava Porque eu acho que o cabelo Cacheado mais curto Ele fica mais bonito Eu não sei se é loucura Eu não sei se é loucura da minha cabeça Mas eu acho que fica O cacho fica mais bonito E eu achava o cabelo muito bonito Porém É Porém Eu me sentia um coqueiro Sabe aquele coqueiro de Los Angeles Que é comprido E o cabelinho lá em cima Assim Era eu Eu me sentia assim Você tá me entendendo? Então assim Mesmo sem essa medição aqui Eu iria ter o cabelo comprido Porque era o que eu queria Então eu fiquei muito tempo assim Com o cabelo curto e tal De que eu não me sentia tão bem Mas fui pra me acostumar e tal E eu passei pela transição capilar E já alisei meu cabelo Sem querer no meio da transição Tive que começar tudo de novo No total foram dois anos De transição capilar Pra eu conseguir cortar meu cabelo De um tamanho que eu não iria me sentir mal E porque eu trabalhava de enfermagem E não podia ir de cabelo sol Aí eu dei Amor, calma Aí eu falei Amor, mas você prefere meu cabelo cacheado ou liso? Aí ele pegou e falou assim Ah, eu prefiro cacheado Eu Pronto Aí ele pegou e falou assim Eu falei Amor, mas meu cabelo vai ficar assim Meu cabelo tá feio Aí ele pegou e falou assim pra mim Amor, vamos combinar uma coisa aqui comigo Feio ele não tá E não tem como ficar feio Ele falou pra mim E você não tem como você ficar feia Aí eu falei Ele me ama Ele realmente me ama Então tá tudo certo E aí eu pensei Ok Realmente Me olhei no espelho e falei É isso Gata maravilhosa de todo jeito E aí Eu quero meu cachorro Tchau 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 Tchau